Gente, o que eu quero pra vocês é que vocês distravem nessa questão de medos dentro da confeitaria, tá? O buttercream, ele resolve muitas dores que você como confeiteira tem. E como eu sei que você tem essas dores? Porque eu também sou confeiteira. E eu também passei por muitas dores que vocês passam. Medo de fazer, medo de ser difícil, medo de perder o ponto. Eu não falei também em relação à decoração do buttercream que ele te permite vários níveis. Se você for muito iniciante, você consegue fazer o buttercream e decorar um bolo. E se você for avançada, você também consegue decorar um bolo um pouco mais difícil. Tem uma infinidade de decoração. Então, tem decoração que você pode fazer de forma mais rústica, sem ser tão liso, que favorece pra você que tá começando. Então, todas as dores que você tem, eu já tive e eu sei tudo que você passa. Então, o que eu quero aqui é falar pra você, pra você que se você não conseguiu ainda trabalhar com bolo, que você tente o buttercream. Porque o buttercream é o que falta pra você realmente começar a trabalhar com confeitaria. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu já tinha tentado outras coberturas, não tinha dado certo. E eu fui tentar o buttercream e foi a chave que virou pra mim, foi o buttercream. Eu já sabia fazer bolo, eu já sabia fazer recheio, mas a cobertura era o que batia na trave. Em termos de decoração, é o que bate na trave pra maioria das confeiteiras. Porque quem é confeiteira já tem a mão boa pra fazer bolo, geralmente. Quem quer ser a confeiteira, geralmente já faz um bolo delicioso, já faz um recheio delicioso. Mas na hora de cobrir o bolo de decorar, o bolo de zaba, o bolo fica feio, a cobertura é muito difícil. O pasto americano, você tem que ter um braço pra abrir e o buttercream resolve isso tudo. O buttercream, ele é, como ele fala, ele é... Quando a pessoa atende todo mundo, ele é... Esqueci a palavra. Acessível. Não é acessível, mas ele não tem preconceito. Ele atende quem tá começando na confeitaria e quem já é avançado. Ai, Raquel, eu já trabalho há 10 anos com pasta americana, você acha que eu deveria mudar de cobertura? Olha, as chances são grandes de você fazer um buttercream e nunca mais querer fazer pasta americana na sua vida. Porque pasta americana dá um trabalho que... Eu não gostei de trabalhar com pasta americana, apesar de achar lindo quem faz. Eu não gostei. Eu achei chato de fazer, achei chato de colocar no bolo. Tem que ter um braço pra tonalizar, então, a pasta americana. E quem já tonalizou a pasta americana aí? Cara, dá um trabalho pra você tonalizar. A tua mão tá toda azul, toda verde, toda suja. E você, depois, fica a pasta americana cheia de marca, gente. Eu tenho trauma com a pasta americana. Então, o buttercream é o que você precisa pra começar na confeitaria. Acho que eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Obrigado.